Seja muito bem-vindo ao Hiper Show, um lugar onde você assiste aos melhores shows sem sair de casa. No programa de hoje, continuamos com o projeto Compositores.br, que homenageia o grande Ari Barroso. Como você sabe, o Compositores.br apresenta versões cantadas e instrumentais para o repertório de um grande compositor. As versões cantadas para a obra de Ari Barroso ficaram por conta da cantora paulista Verônica Ferriani. A parte instrumental contou com elaboradas releituras de Davi Moraes. Um Hiper Show pra você! Oh, Bahia, Bahia que não me sai do pensamento Ai, ai, faço meu lamento Oi, na desesperança Oi, de encontrar nesse mundo o amor que perdi Na Bahia, na Bahia vou contar Oh, Bahia, Bahia que não me sai do pensamento Oh, Bahia, Bahia que não me sai do pensamento Ai, ai, faço meu lamento Oi, na desesperança Oi, de encontrar nesse mundo o amor que perdi Na Bahia vou contar Na baixa do sapatê Eu encontrei um dia Eu encontrei um dia O moreno O mais folgado da Bahia Pedi um beijo Não deu um abraço Um abraço sorriu Pedi a mão Não, não quis dar Não quis dar Fugiu Bahia Terra da felicidade Moreno Moreno Eu ando louca de saudade Meu senhor do confim Arranja outro moreno Igualzinho pra mim Oh, amor Amor, ai, ai Amor, bobagem que a gente não explica Ai, ai Prova um bocadinho Oi Fica envenenado Oi E pro resto da vida é um tal de sofrer Oh, na, na, oh, lê Na baixa do sapatê Eu encontrei um dia Um moreno O mais folgado da Bahia Pedi um beijo Um abraço sorriu Um abraço sorriu Pedi a mão Não, não quis dar Fugiu Bahia Terra da felicidade Terra da felicidade Moreno Eu ando louca de saudade Meu senhor do bom fim Arranja outro moreno Igualzinho pra mim A 저기 Datária Evangelista Barroso Nasceu na cidade de Ubá em Minas Gerais no ano de 1903. Antes de completar oito anos, perdeu a mãe, Angelina Rezende, e o pai, o deputado estadual e promotor público, João Evangelista Barroso, ambos mortos por tuberculose. Foi morar numa casa simples com a avó e com uma tia viúva que dava aulas de piano. Tia Ritinha obrigava o menino a estudar três horas por dia. O método era original. Ela colocava um pires em cima de cada mão do aluno. Se o pires caísse, castigo. Não raro, castigos físicos. Em 1920, um tio de Ari chamado Sabino Barroso, ex-ministro da Fazenda, falece e deixa uma herança de 40 contos de resto para o sobrinho. Uma bolada para a época. Com aquela grana toda, Ari Barroso muda-se para o Rio de Janeiro para estudar direito, mas não consegue afastar-se da música. Aliás, a música é quem o afasta dos estudos para se lançar em dedicação. exclusiva à boemia. Ele até termina o curso de direito, mas quase dez anos depois. Abertura int stopped DAN redundando. Abertura intente com esta música. Especialmente com essa música, bemichta, Especialmente com essa música. Especialmente com essa música. Se inscreva no canal 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 E aí E aí